Governo aprova o processo de lei perreudo de distribuição de cesta básica. Governo de Rússia e Rania, Conselho-Ministro, aprovou no processo de decreto-lei, ato promulga o período de distribuição de cesta básica. Nem apresenta o Rússia-Ministro, coordenador de assuntos econômicos, Zóquina Amaral e Rá Palácio, Governo. O INE aprova a proposta e a proposta de alteração da rede de lei, na que apresenta o Sr. Ministro, coordenador de assuntos econômicos. A nova aprovação, o Renato Dutã, o período de distribuição de cesta básica. A alteração de o INE é a boa intenção de facilitar a execução e implementação de cesta básica para o dia de problema que se derrubou. A tobele reta, conforme o problema que o Governo planeja. Na Rússia-Ministro, a alteração vai só no dia 30 de maio. 30 de maio, para ver o espaço para resolver a subvenência. Entretanto, o decreto-lei número sanolo baratina-rejundua-ronolo-raserua, loronhado fula março, neve aprova, medida será, ato reforça a distribuição cesta básica. A família Timoruan precisa de apoio operador econômico local, no crer regime especial de aprovisionamento e no âmbito plano de recuperação econômica. A aprovação do diploma, o prazo de distribuição cesta básica, neve aprovação de definição, toda a edição do ano 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 do ano. Tinha reússia-no-raserua, mas depois se lei, o Governo de Sérna-Rutã, do ano 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 do ano. Reportagem Estimaria, Natalina Martins, TVA Estimaria, Natalina Martins, TVA technica Estimaria, Natalina Martins Savar